Olá pessoal! Antes de tudo, gostaria de convidá-los a se inscreverem em nosso canal, curtirem nossos vídeos e ativarem o sininho para ficar por dentro de todas as notícias sobre o nosso amado Verdão. E agora vamos ao vídeo de hoje! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Cara, eu acredito que para mim é uma... Vou chegar lá. Vou chegar lá. Eu vou me apresentar. Meu nome é Rony Elson, mas eu sou conhecido como Rony. Rony? Rony? Rony é o último. E por hoje é só. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Curtam nossos vídeos e ativem o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o nosso Verdão.